Fala pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Ken Tamura e hoje nós vamos dar continuidade naquilo que o EK chama de corpo de dor, que é algo muito legal da gente entender, da gente compreender na visão da espiritualidade os apegos da nossa mente. Vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando o conhecimento com você e com outras pessoas. Tem uma história que a gente já comentou aqui no canal, mas vale muito a pena a gente contar novamente. É o seguinte, haviam dois monges, um chamado Tanzã e o outro chamado Ekidô. Eles estavam caminhando numa estrada cheia de lama, porque havia chovido, e quando eles estavam próximos à aldeia, eles avistaram uma mulher tendo dificuldade de atravessar a estrada. O monge Tanzã se ofereceu para ajudar e carregou a mulher até o outro lado da estrada para que ela não sujasse o seu kimono. Feito isso, deixaram a mulher e seguiram o caminho. Passadas cinco horas, o monge Ekidô disse, Tanzã, por que você carregou aquela mulher para o outro lado da estrada? Nós monges não fazemos isso. E o amigo respondeu, faz horas que eu coloquei aquela mulher no chão, mas você continua carregando ela até agora. Interessante, né? Já pensou como seria a vida de uma pessoa que ficasse carregando o passado, como o monge Ekidô fez? Eles caminharam por horas e horas, e ele ficou com aquilo incomodando dentro da sua mente, carregando uma energia totalmente desnecessária. Pois é, só que essa é a forma que a maioria das pessoas vive. Ficar carregando algo que já passou é algo muito normal hoje em dia. E ao mesmo tempo, se a gente for pensar bem, não tem nada de normal nisso, não é? Quando lembranças que nós temos se transformam em pensamentos e em narrativas que justifiquem que a gente carregue esse fardo do passado, é aí que começa o problema. Imagine uma pessoa que joga todo dia na loteria o mesmo número. Então um belo dia ela deixa de apostar por algum motivo qualquer. E é nesse dia que o número dela sai. Essa história é curiosa porque eu conheci exatamente uma pessoa que passou por isso. Pra piorar, ela e a família passavam por uma situação difícil financeira naquela época, e eu me lembro que ela chorou muito nesse dia. O que o Ecar explica é que a maioria das pessoas, quando passa por algo assim, fica carregando essa essa memória, essa dor, por muito tempo. Baseada no que? Na narrativa de que a vida seria outra se ela tivesse feito a aposta naquele dia. Eu perdi o contato com essa pessoa, mas espero que ela tenha lidado muito bem com isso. O que o Ecar ensina é que dali pra frente, se aquela pessoa acreditasse que toda dificuldade financeira foi devido ao fato de não ter feito aquela aposta naquele dia, então ela teria mesmo ficado presa ao passado. Um outro exemplo e bem mais comum acontece com os traumas de separação. A separação pode ser um término de namoro, de noivado, um divórcio ou uma separação física de alguém que partiu para um outro plano. Seja como for, a separação implica de termos de viver a vida dali pra frente sem aquela pessoa. E se não tomarmos cuidado, vamos ouvir todas aquelas narrativas dos pensamentos, para ficar alimentando e carregando a dor da separação por muito tempo. Essa parte que carrega o sofrimento, seja ele ódio, tristeza, decepção ou qualquer outro sentimento negativo e vai acumulando a cada memória triste, essa parte é o que o Ecar chama de corpo de dor. Pensamentos como a minha vida nunca mais vai ser a mesma, ou como eu vou ser feliz em tal pessoa, porque ela era isso, ela significava aquilo. São essas as narrativas que a mente traz para alimentar o corpo de dor, para ficar presa ao passado. E é assim que nossas memórias se tornam a nossa prisão. Para não alimentar o corpo de dor, temos de aprender a deixar que as lembranças sejam somente lembranças. E assim permitir que os pensamentos vão embora. A dificuldade em fazer isso vem porque o ego nos faz acreditar de que se soltarmos esses pensamentos, estaremos perdendo ou abandonando a pessoa e tudo que ela representou. As lembranças são importantes, pois nos trazem boas recordações e ensinamentos. Mas os pensamentos criados pela mente é que precisam cessar. Por exemplo, podemos ter lembranças de um relacionamento amoroso, dos momentos bons e do que aprendemos nos momentos ruins. Essas são lembranças. Já os pensamentos que decorrem dessas lembranças são do tipo Por que não enxerguei isso antes? Não vou encontrar outra pessoa como você? Por que não valorizei o que eu tinha? Ou como eu pude ser tão cego? Permitir que a mente fique constantemente martelando esses pensamentos alimenta o sofrimento, porque os pensamentos negativos vibram e ressonam exatamente na mesma frequência que o corpo de dor. O Ecar explica que muitos momentos de nossa vida, começando pela nossa infância, podem produzir emoções negativas. Em alguns momentos, essas emoções negativas podem ser insuportáveis. E o jeito da criança lidar com isso é evitar olhar e evitar sentir tal emoção. Muitas vezes, esse comportamento se estende até a vida adulta. E muitos adultos aprendem a viver sem lidar com seus problemas, sem olhar para eles. E é claro que toda essa energia acumulada fica no corpo de dor. Para cada situação de emoção negativa, que não foi enfrentada, aceita e depois deixada, vai se acumulando um campo energético denso, que, por consequência, vai se acumulando em cada célula do nosso corpo. Em muitos casos, essa energia acumulada se transforma em doenças. Além disso, o corpo de dor acumula também um campo energético no lado coletivo, ou seja, quando fazemos parte de um pensamento que traz um sofrimento em comum. Exemplos fáceis de perceber são a escravidão, as guerras, as pandemias. Veja, por exemplo, na pandemia, quantas pessoas que, através de notícias, ou por saberem de pessoas que foram contagiadas e internadas, quantas pessoas sofreram com ansiedade, pânico e depressão, mesmo sem contrair o vírus. O corpo de dor atua de forma tão intensa, que até mesmo bebês são influenciados pelo corpo de dor de seus pais, pois sentem uma energia densa que podem vir do medo, preocupação ou ansiedade. Mas, por outro lado, o E.K.A.R. diz que quem tem o corpo de dor mais carregado, acaba tendo mais propensão a despertar espiritualmente. Isso porque a carga de dor pode se tornar tão grande a ponto de não ter mais saída. O despertar muitas vezes vem quando se atinge um limite de infelicidade insuportável. Outro ponto curioso é que ele fala daquelas imagens de sofrimento que nós vemos em alguns locais religiosos, e sendo a maior referência Jesus Cristo na cruz. Ele explica que essas imagens de sofrimento entram em ressonância com o corpo de dor das pessoas que vão buscar por salvação. O corpo de dor precisa ser alimentado com frequência para sobreviver. E o alimento, você já sabe, são energias de baixa frequência vibracional. Qualquer sensação dolorosa alimenta o corpo de dor. Por isso, ele se alimenta de pensamentos negativos e, principalmente, de conflitos. Conflitos internos e conflitos com outras pessoas. O corpo de dor é algo presente dentro da nossa existência de terceira e quarta dimensão e é viciado em infelicidade. Uma das formas de perceber que o corpo de dor está com fome é quando a pessoa está num senso de humor negro e pesado, sem capacidade de ver o lado positivo das coisas, focada nos problemas, sentindo raiva, ansiedade e impaciência. Portanto, é fácil de ver que pessoas com esses sintomas passam a ouvir demais os pensamentos que alimentam o seu próprio corpo de dor. É um ciclo onde pensamento atrai emoção que produz ainda mais pensamentos de energia densa, de energia negativa. Acontece que todo pensamento produz energia, certo? Por isso é tão bom, tão poderoso pensarmos em coisas boas e olhar para o lado positivo de tudo que acontece com a gente. Porém, quando nos prendemos aos pensamentos relacionados a ele, a voz na nossa cabeça começa a contar histórias tristes, cheias de ansiedade, cheias de rancor, que podem falar sobre nós, nossa vida, a de outras pessoas, o passado, o futuro e até de coisas que vêm da nossa imaginação que não aconteceram e provavelmente nem vão acontecer. Essa voz vai ser de censura, de acusação, de queixa. E então nos identificamos com qualquer coisa que faça reforçar essa sensação de insatisfação vinda dos pensamentos distorcidos. E é assim que o vício da infelicidade se instala em nós. O Ecar ensina que todos temos a capacidade de não permitir alimentar o corpo de dor, não permitir que ele se instale em nós. E se parece difícil, isso vem do fato da gente muitas vezes confundir o nosso eu verdadeiro com os nossos pensamentos. E uma vez que somos controlados pelos pensamentos, é claro que eles irão alimentar o corpo de dor, irão alimentar o sofrimento. O Ecar descreve isso como um parasita psíquico, porque afinal de contas é exatamente ele que está consumindo a nossa energia. Interessante, não é? Ajuda demais a gente a entender, porque a maioria das pessoas vivem em ciclos de sofrimento, vivem em ciclos de problemas, porque sem conhecimento elas simplesmente vão vivendo no automático, simplesmente estão sendo controladas pelos seus pensamentos e alimentando o seu corpo de dor. Nos próximos vídeos a gente continua a falar sobre esse assunto interessantíssimo que é o corpo de dor, pois ele atua de diversas formas, ok? Comente aqui quais são as suas percepções e se você percebe o seu corpo de dor, tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo, para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos e a sua família. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.